Fala galera do YouTube, mano, sou o JZ, pra quem não me conhece e você tá aqui, sim, no meu canal. Então se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho vermelho abaixo de inscrever-se, ativa o sininho de notificação que você não vai perder nenhum conteúdo aqui no canal. Mano, eu também vou pedir pra você se inscrever lá no YouTube Game, no aplicativo, no app, né, na Play Store, você acha lá, baixa lá e que vai vir todas as notificações certinho, porque no YouTube aqui normalmente eles não entregam certinho, mas lá sim, vai tá vindo e vocês vão deixar o gostei com certeza. Compartilhe com seus amigos esse entretenimento aqui, se você gostou, alegria, então a alegria chegou até você, você já sabe, desce no botãozinho abaixo aí e deixa o gostei novamente, né, não? Mano, e é o seguinte, hoje eu quero aqui lançar uma nova campanha, sim, lançar uma nova campanha, rapaziada, de 1k lá no canal da Loma. Pra quem não sabe, é o primeiro link da descrição, vocês vão tá aí, é kk, brota nesse vídeo, 5k e vamos que vamos família, muito obrigado por tudo, é nóis e bora pro vídeo, tchau. Eita, caiamba mano, ai, ai, caiamba, que aconteceu mano, que aconteceu, caiamba, 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 mano, você vai me acordar, você assustou, eita, eita, calma, calma a cerola, calma a cerola, garoto, bom galho, não mano, não, não mata a cerola não, não, doido, para com isso, ô filho, mata não, mata a tiranilha, mata não, mano, esse é o novo mascote nosso, É a amiga, Senado. É aquele pessoa que você queria me bater. Taca de boca me mordendo aí, mano. Vai, vai pra casinha, vai. Vai pra casinha, Senado. Vai lá pra cima, pra casinha. Vai lá pra casinha, lá. Vai lá. Sobe ali, Eternity. Nossa, de um bote das cadeiras aí, Senado. Não, fica tranquilo, cara. É tranquilo, afim. Aqui ele vai, só agora deitar, mano. Pô, foi. E aí, mano? O que você tem de bom pra nós? Mas aí, tio. O que eu tenho de bom pra nós? Quê? Mano, eu corre aí pra fazer, tio. Ô, mano, você tá usando droga de novo, né? Por quê, tio? Se a boca tá inchada, não quer nem mexer. Olha isso, mano. Ah, tá atirando, irmão. Tá atirando. Nossa, mano. Pra que isso, pô? O bagulho é o seguinte, mano. Que tem um caminhão ali embaixo, ali. Tá estranho, hein? Então, mano. Que bagulho é esse aí, tio? O que você olhou em cor que não vai fazer, tá ligado? Aí ela tá buzinando já. Olha lá, tá o caminhão aliado. Vamos lá conversar com ele, então. Ah! Pega o pijão, tio. Ah! Então vai ter que levar, escoltar que é caminhão lá até na fazendona, tá ligado? É? O que o tio MG falou? Falou isso, tio. Falou assim, ó. Dá um papo pro moleque lá. Que vai ter que escoltar que é caminhão lá, ó. Não, demolhou, mano. Vai ter na fazenda. Demolhou, acho que vai ser tranquilo até lá, né, mano? Caminho 10 a 10. É, mas se liga, tio. Navadinho maior. Eu tô cheio de produto. Demolhou, mano. Vou dar... Calma aí, doido. Fica burinando aí. Que pega, doido. Desce aí. Eu vou descer, eu vou descer. E aí? Passou já a caminhada por seco? Você tem que me escoltar até lá. O MG, eu faço academia junto com o MG. Meu nome é... É claro, pô. Você acha que nós estamos morando daqui a bata, tio? Não, tranquilo. Meu nome é Robert Val aí. Então vamos lá. Vocês escoltam até lá na fazenda. A fazenda... É... Canto do Galo. É... A fazenda onde que morava um policial lá. Não sei o que aconteceu lá. Se vocês já foram nesse local. Ah, caiu, cara. Já fui, mano. Eu matei um policial lá, tio. O MG comprou lá. Você dá o papo. É, é isso aí. É, filha. O MG já soltou o papo de lá, mano? Já, já, já soltou o papo. A galinha e tudo, meu filho. Vamos embora, vamos embora. Que atividade, tio. Atividade daquele pique. Então bora, mano. Então bora. Vamos lá, então. Como é que vai ser? Eu vou continuar a motoca. Vem na motoca. Vem na motoca aqui. Demorou, demorou. Mas peraí. Peraí que eu vou montar no bordão. Calma aí que eu vou parar aqui, puxê. Vamos montar aí no bordão. Vamos, você corre aqui. Monta aí no bordão. Vamos embora. Só seguir o cê. Pode ir, tio. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora aí. O cara do caminhão tá dormindo no ponto? Tá, tá demais, tio. Vamos no grau. Puxa, que pariu. Vamos ver se ele é bom de volante, esse doido aí, mano. Tem muita doga ali dentro, Rafinha. Nossa, mano. Ele tem um carregamento, mano. Caraca, mano. De duas favelas, mano. É daqui, lá do Borel, tá ligado? Nossa. É o carregamento. Calando, mano. O cara vai levar o carregamento daqui e de lá. Entendeu, mano. Tá esse caminhãozinho tudo disfarçado aí, né, mano? Cês é esperto, tio. Você já trouxe, é bom? Mas a roubou... Mano, a roubou esse caminhão aí. Já mandou colocar esse adesivo aí, ó. De coisa aí, ó. De nada a ver. Caminhão roubado, mano. Lá de Santos. Da Baixada Santista, cês pegou? Do Porto, lá. Mais frio do que um pinguim da Coca-Cola. Caramba, mano. Ixi, brabo mesmo, mano. Mano, tem que ser aligado que eu sempre... Eu gosto muito de caminhão, tá ligado? Inclusive, mano, eu queria um mini caminhãozinho pra mim, mano. Será que ainda consegue achar isso aí, mano? Ah, mano. Pode deixar pra pista pra ver se não acha, tá ligado? É, com certeza. Sabe o que eu tava pensando? Fazer uma loucura. Pegar o motor de Fusca e colocar naqueles caminhãozinhos de praque de diversão que gira, mano. Você também, mano. Ih? É só levar... É só, mano, é só... Mano, é só eu roubar o Fusca, roubar o caminhão do parque e levar lá no Geléia, tá ligado? Geléia é o do dos dos, mano. Geléia é a corpada e reteto das peças. Olha a nossa comunidade que grande que tá, hein, mano. Nossa. Tô ligado. Será que tá grande, mano? Os peitinhos da flevinha também. Tá igual dois pequenos aí, papagaio. Aí é pra te farinha se eu falar das amigas tu aí, pô. Verdade, pô. Você ainda tá lalico, não, mano. Você firmeira 10x10. Porra, filha, foi lá pro cê, mano. Começar a falar da amigas aí, irmão. Aí o bagulho é ruim, né, tio? Você ficou sabendo no domingo aí o rolê que eu tive aí, mano? Cair na pista aí na favela contra a falca? Claro que eu fiquei, eu fui dar um pulo na amigas, tá ligado? No BH. Aí o cara aí me deu papo. O cara aí me deu papo. Poxa, cê conhece o caminhãozinho, cê conhece demais, mano. Aí o bando tá nos rolê-cópios. Aí sim, graba, hein, mano. Caiaca, mano. Ô, fala uma coisa pra você, mano. Lá em BH cê tem algum rolinho com alguma mina, né, doido? Eu tenho rol não, mano. Eu tenho a fábrica inteira, tá ligado? Eu tenho rolê-cópios. Eita, mano, que tire-se, que tire-se, mano. O caminho vai ter que parar isso. Caramba, caramba. É, eu tô dando tiro, eu tô dando tiro, pô. Calma aí, Calma aí, tio, calma aí. Calma aí, Calma aí, Calma aí, vou distancionar o caminhão aqui. Calma aí, Calma aí, welita, fica aí, fica aí, tá dando tiro lá da pista, lá do morro, lá, lá de cima do morro lá, mano. Vamos embora. Esperto, fica esperto. Pega a couve aqui, rapinha. Pega a couve aqui, cada um de um lado. Cuidado, cuidado. Cuidado aí, cuidado aí, tio. Cuidado aí. Cuidado aí, Eduardo. Cuidado aí, guarda com ele pra cima. Olha, certo, fica esperto. Olha lá, olha lá, tá descendo o morro. Olha os caras descendo bola! Olha ele, peguei um, peguei um! Cara lá, cara lá! Eu vou aplicar, vou aplicar neles também! A cara vai morrer, a carne é nossa! É nada tio, é nada! Larga o dedo! Larga o dedo! Olha lá, tem de venome lá, aqui ó! Pico com o mesmo, rapaz! Pico com o mesmo tiozão! Dá a cara pra tu ver! Larga o dedo! Esse cara aqui vai tomar também! Qual foi tiozão? Qual foi? Cuidado nas costas! Cuidado nas costas! Os caras estão aplicando! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Caga a granada ali atrás! Caramba, vai! Vai, 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 vai! Caramba, mano é muito nego aqui tio! Muito nego! Qual foi então? Pega um caminho e vai picando pra dentro da fazenda! Boa, boa, boa! Tá atrás desses muros aqui, mano! Tá atrás dos muros! Taca a pipa nisso! Que isso, tio! Que isso! Cuidado aí! Cuidado aí, mano! Vambora, vambora, fartou! Vou mudar no caminhão! Vai, bora! Vai, vai, vai! Vamo, vamo! Tô pra dentro! Qual foi? Qual foi? É muito nego, mano! Muito nego aqui! Caramba, caramba! Vai, vai, vai pra dentro! Já vou, já vou! Tô ligando o caminhão! Vai, Rafinha! Entrando no caminhão junto com ele! Cuidado, mano! Cuidado! Vai, vai! Entrando na galupa! Eu nem vi que você tava aqui tio! Tô doidão já! Cara, tô aplicando! Tô aplicando! Caramba! Eu vou colocar aí pra dentro do celeiro ali! Vou colocar dentro do celeiro ali, ó! Lá, lá, lá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Taca aí pra dentro aí, mano! Isso! Deixa aí, deixa aí! Beleza, beleza! Cuidado, cuidado! Fica esperto! Cuidado, Rafinha! Cuidado, mano! Não acertaram no meu braço de aspo, tio! Qual foi? Qual foi, mano? Cuidado, cuidado! Tô ouvindo grito aí, mano! Caramba! Cadê? 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 Ali, 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 atrás do carro! Boa! Boa, boa, boa! Explode aquele carro! Que espatifar ele junto! Explode o carro! Vai explodir! Boa! Já era, mano! Já era, mano! Atividade, tiozão! Dá cara! Dá cara que tu vai ver! Dá cara, cometa! Vamos colocar com cara! Vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando! Só vem na contenção! 3, vem aqui! Caramba, mano! Caramba, caramba! Eu tenho que me esconder aqui! Qual foi? Cadê o maluco? Morreu tudo aqui, hein! Morreram! Ganhamos, mano! Ganhamos o bagulho! Caramba, mano! Fortão! Tá bem aí! Só tomei um tiro de raspão nas costas aqui! É... Tá doendo um pouco, mano! Tá doendo um pouco! Relaxa, relaxa! Ali, 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 ali! Ele tá na entrada da porta ali! Caramba, caramba, caramba! Ganha, ganha, ganha! Ganha, ganha, ganha! Aquele pique que eu aprendeu, mano! Aquele pique que eu aprendeu lá no ferro, velho, mano! Quando a gente atirou! Aqui! 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 Tenho três comigo, mano! Tem três comigo, mano! Boa, boa! Boa, boa! Oh, tô atirando aqui! Isso aí! Nas costas! Tomou no coco, tomou no coco! Cuidado, mano! Cuidado aí! Bota a cara que cê vai ver, vagabundo! Caramba, mano! Cadê os malucos, mano? Vou mergulhar aqui na piscina! É rasinho aqui. Caramba, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui, aqui, na sua frente, ó. Qual foi? Matar meu amigo não, truta. Matar meu amigo não. Cuidado. Tira, tira, tira pra linha do reto da porta. Tinha um monte de maluco aí. Olha, mano. Cadê ele? Cadê ele? Já é? Limpei, limpei aqui, mano. Limpei aqui. Aqui, 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 ó. O pilantra aqui. Nas costas, nas costas, fartão. Nas costas, tio. Nas costas. Aplica mesmo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Picota ele. Picota, picota, picota. Aqui. Qual foi, doida? Qual foi? Vambora, 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 vambora. Aí, ganhei atividade, atividade. Já vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, Rafinha. Vem, 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 vem aqui, vem aqui. Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Demorou, 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 demorou. Atividade, atividade. Qual foi, qual foi, qual foi? Ele pode morrer mesmo. Atrás do céu, Rafinha. Vem, 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 vem. Até aqui, vem, até aqui. Vai, 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 vai. Vai cair da piscina aqui, mano. Nossa, é muito negro, é muito negro, mano. É muito negro. Cuidado, fortão, vem aqui junto comigo, mano. Vambora, 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 vambora. Ganha aqui, ganha aqui, ganha aqui, ganha aqui. Deixa aí, desistiu, desistiu. Não tô bem não, mano. Vocês também, tá ruim? Eu tô ruim, mano. Ai, tô passando mal, mano. Pô, pô, o cara não é na bala aqui, tio. Calhamba, mano. Pegar tudo de raspão, hein, mano. Tá tudo cambeteando. Calhão, peguei o palafá desse maluco aqui. Ih, não sei atirar com isso aqui não, doido. Isso aqui é muito pra mim, mano. Tá potente, cachorro, belga. Tá doido? Corta isso aí, mano. Corta isso aí. Corta isso aí, mano. Ai, vambora, mano. Vambora, voltar pra favela. Dá conta aí, fortão. Já é, mano. Tá vazando aí. O reforço tá vindo aí, Rafinha. Pega, pega, ô Rafinha. Ai, ai. O pato, o pato, o pato aí, rapaz. Chama no rádio aí, mano. O que que foi? O pato, mano. Já era, bateu o pato. Nossa, vamos comer esse pato e seu pato. Mano, tô se aguentando tudo aqui. Pera aí, vou pegar o rádio aqui, mano. Pera aí, vambora, mano. Demolou, mano. Pra achar, pra achar a contenção aí, mano. Pro Livinho, mano. Vim aqui da força pra nós. Não é preciso do bonde deles lá, mano. Tropa da RF. Não é preciso do bonde deles, mano. Qual foi, Fé? Cuidado aí. Ô, mano. Tô vendo, ô, mano. Fala é mesmo, Livinho. Fala é mesmo, e tu? Tranquilo. E aí, Fé? Fé aí? Tranquilão, na comunidade aí? Tranquilo. E com você? O que se passa? O que se passa é o seguinte, mano. Bica pra cá, pra fazenda aqui, mano. Do canta galho. Demolou? Tem uma mercadoria aqui, não pode perder. Depois, eu falo lá com o chefia, com o MG lá, pra passar uma parte pra vocês. Demolou? Que a gente precisa voltar pra favela, cuidar das bocas lá, lá do bar de São Paulo. Demorou? Não, demorou. Dez a dez. Falou, Fé, Fé. Dez minutinho eu tô aí. Tem alguém pra dar na contenção aí? Tem um contenção aí? Tem um fortão aqui, mano. O troncudo aqui, o Wilber, o Wilber tá aqui, mano. Demorou, tô aqui, tô aqui pra ajudar. Demorou, demorou. Vambora. Vamo que vamos, mano. Já segui o bagulho. Aí, Rafinha, vambora, tio? Vambora, mano. Vambora. Ô, vou ficar aqui. Demorou, mano. Cuida daí, ó. Eita, pode entrar dentro da casa aí, tem uns bagulho ali pra você passar remédio, fortão. Demorou? Mas tá brincando pra favela. Vambora. Vambora que não vai ganhar. Hoje é dia de ganhar. Já tá escurecendo aí, mano. Tô meio tonta ainda, mano. Tá rodando tudo aí, tio. Eita, mano. Tá rodando tudo aqui. Meu Deus. Como acendeu o faraãozão aqui? Vambora, vambora. Vambora. Olha que bagulho é como, tio. Dez a dez, hein, caçorra? Vambora. Vamo que vamos, mano. Nesse pique. Olha o pato ali em cima do carro, mano. Outro pato. Já mata pro fortão. Matei o pato. Matei o pato. Matei o pato. Não é aquele pato que jogou no Corinthians São Paulo, não. É o pato mesmo, olha lá. Olha o pato ali morto, rapaz. É muito pato. É muito pato pra pouco ganso, meu doido. Eita, pato não tá com nada tudo as meia laga dele. Vamo que vamo. Tá doido? Tá doido, mano. Muito ensopado aí. Vai comer muito... E você tá ligado, mano? Esse dia eu tava indo banho igual o pato. Sentava e cagava. Cê tá doido? Eu comi igual o pato, pô. Tava nem batizando, né? É, mano. Olha o maluco ali, ó. Ah, tá correndo por aqui, doidão. Ah, escapando. Acho que tinha escapado. O bonde, rapaz. Aqui é os menores fratôs, meu irmão. Perdeu o comete. Aqui é a plantinha do mal de cada crime. Perdeu o comete. Isso aí, doido. Nossa, mano. Vamo embora. Vamo embora, tiozão. Você vai lá e vou pisar. O bagulho é o seguinte, mano. O bagulho é o seguinte. Tem que chegar na contenção, tá ligado? Porque hoje, hoje é dia de ganhar dinheiro, pô. Hoje a gente fazia dinheiro, pô. Demolhou. Mano, demolhou, mano. Tá caindo a noite aí. Vai ser o seguinte, eu vou descer pro meu barraco lá tomar um banho e tu fica na boca do São Paulo, demolhou? Tem coisa, eu vou... Demolhou, mano. Pode ir pra mim, pode ir pra mim, pô. Demolhou, vou subir um morrão aqui, mano. Vou tentar dar um grau aqui, mano. Ai, ai. Vamo embora, agora eu vou tentar. Ó, ó o grau. Ah, segura, corre, pijairo, cachorro. Caramba, ai, caramba, ai. Opa, a curva aqui é muito boa, velho. É muito brusa, cachorro. Cai, tá doido hoje, tia. Não dá essa porra aí. Se cai, cê bate o beijo no chão. Ha, 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 ha. Batilhão do caralho. Cê paga essa... Se cair, cê bate essa cabeça. Mano, se cair no chão, nós não passa, cachorro doido. Vambora. Eu também. Vou daí. É. Ó, vai lá por cima. Eu vou lá ver a Flavinha, mano, antes de tomar um banho. É, mano. Daquele pique. Vê se ela tá lá pra ela subir. Tem que tomar um banho primeiro. Eu não acredito. Não, mano. Não dá nada não, tio. Ela gosta cheio de macho. Cheio de macho. Quando sai sangue dela, não reclama. Tá bom, doido? Ai, ai. Ai, ai. Parece chuco de gloss, velho. Parece chuco de gloss, velho. Eita. Vai, vai, doidinho. Vai, doidinho. Cê vai ver, filho. Eu vou casar com aquela mina, mano. Vou ter três fico, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que chão pra mim, mano. O primeiro vai chamar, vai chamar igual o filho do JTZ. Pilulito. O segundo vai chamar, vai chamar Mundinho. E o terceiro vai chamar... E o terceiro vai chamar Ralfinho. Ai, não, mano. Eu não peguei você pra quear, doido? O terceiro. Vai, doido? Vai, doido? Ah, tá doido? Aí, descarrega aí, tio. Vai. Vai no pinote aí. Fica lá na boca, lá que eu vou descer lá. Aí eu tô tirando o bimbo, hein, mano. Qual foi, doido? Calhamba. Vai lá, vai lá, vai lá. É na boca pra ficar. Você não vai usar droga ali na almirante, não, dono. Você não tá bem, não. Eita, tá meio cambeteando ainda, hein. Você tá bem, mano, pra ficar sozinha? Tá meio cambeteando. Tá meio cambeteando. Vai lá, vai lá. Demolou, então. 10x10, hein. Bota, hein, mano. Daqui é a atividade, tio. Só pê, mano. Só vai. Ai. Ai, eu quebro a bola, meu chaco. Ai, ai, meu chaquinho. Ai, meu pacote, mano. Não sei por que, meu direito é maior que o esquerdo, mano. É tudo problemático. Pagulho doido. Mombola, mano. E o maior tem mais pelo. Isso é esse. Sou doido mesmo, mano. Olha que eu tô falhando. Caiaca, mano. Aquele pique, tio. Aquele pique. Vão ver se a Flavin tá ali. Ela vai dar um beijinho aqui. Ixi, que que é isso, mano? O negócio é o seguinte. Vai ficar assim mesmo. Mais tarde, tipo, pra gente dar aquele peão. Que que cê acha? Hum, mas pode ser. E essa motona aí, hein? Então. Imagina cê empelando essa raba aí da XJ. Que delícia que vai ser. Né? Hum. Mas vai vir com a XJ, hein. Então fica assim. Então fica assim que eu tenho que fazer um corre aqui. E mais tarde eu passo pra eu te buscar, beleza? Demorou. Tchau. 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 Como foi, doido? Filha da mãe. Oh, Flavinha. Sou doido. Qual foi? Qual é? Aquele maluco ali, quem é? Acabei de sair de casa. Quem era aquele maluco ali? Pode falar a verdade, mano. Aquele maluco ali. Que tava ali. Tchau, 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 tchau. Aquele lá? Não. Aquele outro. Raul Gil. A turma do vovô. Ah, vai pra merda, menina. Você quer saber, mano? Não, não. É, mas... Segunda vez que eu pego, você começou com outro cara aí. Primeira vez foi com o Jovazinho. Você deu desculpinha lá. Agora você tá conversando com o cara ali. Só porque o cara tem um maluco. Felipe Petch queria me mostrar o cabelo dele. Eu não gostei dele, não. Tá bom. Você falou anomotona. Você tava dando em cima do cara. Mas você acha que eu sou o quê? Palhaça? Tá escrito palhaça. Tá bom. Ó, Flavinha. Beijinho novo pra você, minha querida. Você vai ver. A filha anda. Catraca gira. Catraca gira. Catraca gira, doidona. Vai, doido. Ixi, mano. Nossa, mano. Deu pôr bem na minha moto. Não. É só o que me faltava. Agora é tanto que ele saiu só na minha moto aqui, mano. Vou ter que levar pro Rafinha a ver, mano. Carburador aqui, esse bagulho. Descapamento não quer fazer barulho, mano. Ai, que desgosto na vida. Vou me jogar do pontilhão. Não tô bem, cara. Puta merda, doido. Que bosta, tio. Essa bosta, pelo menos a bugia tá funcionando essa merda, mano. Que bosta, tio. Porra, mano. Que que é isso, tuta? Que bosta, cachorro velga. Deixa eu lavando. Deixa eu lavando a bobia, mano. Eita! Sai fora! Ai, mano. Quem tá pegando aí? Calma, mano. Nossa, a voz tá gossa, hein? Tá sexy. Sai, mano. Bagulho tá como, mano? Ai. Ai, mano. Quem tá pegando aí? É, mano. Ó, você quer me assustar, né? Só porque tá de noite antes que me assustava. Sabe por que a voz tava gossa, mano? Hã? Quer acabar de tomar Coca-Cola? Oi? Que? Eu tô ligado quando você vê aquela vontade de rotar a voz nossa, a burda. Tudo muda. Menos o Pipi, seu que continua pequeno, não muda. Eita, o Pipi pequeno. Que que acha, rapaz? Esse é ignorante. Deixa eu ficar quieto que africano, bagulho é louco, tio. Olha aí, mano. Que que tá chorando, hein, tio? Que que pega? Eu não vou gostar, mano. Eu não vou gostar, mano. Eu vou lembrar dos meus olhos na vida. Eu peguei a coisa toda. Eu dei moral pra Flavinha. Ela não me deu bola. Eu vou jogar no cop... Ó, eu dei moral pra Flavinha. Ela não me deu bola. Eu vou jogar no copinho de Coca-Cola. Onde que pariu, mano? Mano, é sério. Ó, seguinte, seguinte. Pega a visão que eu posso falar. Eu peguei ela com cara de maior. Pronto, falei. Eu peguei ela lá. Esqueça essa mina. Eu vou te apresentar uma mina top demais. Vem cá, vem cá. Peraí, mano. Só deixa eu mijar na moitinha ali. Enquanto você vai lá me apresentar. Mas você tem o contato dela no Whatsapp? No celular? Eu tenho, mano. Você tem a foto dela aqui. Demorou. Vai ajeitando a canção. Eu vou mijar um pouquinho aqui. Tá bom? Demorou. Beleza. Vou mijar um pouquinho aqui. Nananana. Nananana. Ai. Mano, por que, mano? Por que? Eu vou chorar mijando. É ruim, mano. É quase tudo pézinho. Ai, coisa boa. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, só faltava a minha namorada. Ai, namorada. Filha da mãe, mano. Eu te namorei. Você não me deu bola. Eu vou me afogar nesses copinhos aqui no som de Coca-Cola. Meu Deus do céu. Oh, Rafinha. E aí, doido? Tá bom, doido? Oh, mãe. É o seguinte. Tô pegando o telefone aqui do bolo. Demorou. Você não deixou nem um pouco de Coca-Cola aqui pra mim, mano? Bebeu tudo, doido. Eu tava com cedo, mano. Que que tá? Que que pega? Então, doido. Bagulho sinistro. Mano. Oh. Seu ataidomo. Seu ataidomo já fechou a boca ali atrás, né? Mano, negocinho. Já fechei, mano. Um pouquinho mais. Você tá doido? Mãe. Mãe, pega a visão. O seguinte. Ah. Vou só cazar o telefone aqui. Não, demolou. De boa. De boa. Pega seu mobile aí, mano. Seu mobile. Olha, eu falei difícil. Ah, fechou a boca mesmo. Vim conferir aqui. Só tá churrasquinho. Dá pra nós fazer um churrasquinho de gato aqui, tio. Fritar uns pernil aqui. Só falta pegar os gatos, mano. Ah. Eu lembro de gato ali. Peguei o telefone. Demolou, mano. Cadê? Você vai ligar pra ela? Você vai ligar? Vou fazer videochamada. Mano, tá ligado na televisão também, mano. É, mas você tá com baseado na mão, doido. Que celular o quê? Tá maluco, doido. Tá louco, tá louco. Mas te liga. Já programei pra sair da televisão. Você vai ligar? Pera, o dedo, dedo. Chega aí, chega aí. Mano, para de fumar baseado, doido. Para de fumar baseado. Tá maluco, mano? Toma essa porrada. Para de fumar baseado, doido. Para de fumar baseado, doido. Para, mano, com isso aí. Você é de menor. Você para com isso aí, cachorro. Calma aí, pô. Dio bem, você pode usar no chão mesmo, mano. Dio bem, tem. Fica aqui, pô. Que que tem? Que que tem? Fica aí. Agora fecha o olho. Não, mano. Que fecha o olho o quê, mano? Fecha o olho, pô. Não, pera aí. Eu primeiro vou pegar meu celular aqui, mano. Vou pegar meu celular aqui para pegar o contato dela. Não sou tonto. Não sou tonto. Só para passar contadinho. Estou pronto. Só para passar contadinho. Eu vou chamar ela aqui. Ó. Esse aqui? Eu vou colocar para chamar. 81. É 81? Esse é DDD aqui? 81. Beleza. Já coloquei aqui para chamar. Pode falar. Vou apertar, hein? Vai chamar então? Fica aí. WTF. Que que é isso, Trey? Que que é isso, doido? Você é doido, mano. Vai te ferrar, doido. Doido, que que é isso, mano? A três da manhã. A três da manhã você faz isso comigo. Mas você vai ver, mano. Você vai ver, mano. Ai, meu coração. Eu estou passando mal, Rafinha. Ai, está chumindo tudo. Jesus Cristo. Vou ver, Jesus Cristo. Ai, estou passando mal. Oh, Jesus Cristo. Que que é isso? Estou vendo um vulto aqui na frente. Que que é isso aqui? Tem um negócio grande aqui. Calma, doido. O carro vai me atropelar aqui, doido. Me ajuda aqui, doido. Que que é isso aí, mano? Quem que é essa? É aquela filha da mãe da... É a Momo. É a Momo? É a Momo. Meu Deus. Ai, que bicho fez. Zoiudo. Parece a Hefferson Zoi. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu esqueci. Que um embugaiado. Parecia duas bolas de... Parecia duas bolas de milhão. Ai, está escurecendo tudo. Ai, está escurecendo. Eu vou me jogar aqui e deixar humilhante, mano. Ai, que depois... Esqueci. Esqueci. Tô vomitando, mano. Ai. Ai. Hum. Tchau. 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 Tchau.